Música É isso Veja só Por que que esse código tem que ser louvado? Segundo o próprio Rô É um problema muito modesto Ter terminado com alguns não laudatórios hábitos forenses Ele não queria que os advogados falassem Ele achava que lá no Pedro de Telo Ter desflorestado a selva das nulidades Profico a delícia dos caçadores de Ardis E dissecado a fontes dos gravames formais Ter torido o meio para fáceis causas de anulação A que se prestava o Instituto das Notificações Ter cortado as asas da logorréia torturante Frequente na fase de instrução Defesa oral E ter introduzido outras similares reformas Não será certamente agradável Aqueles habituados a se beneficiar E também a abusar das fragilidades Do vigente ordenamento processual Ora, é uma espécie de contra-reforma As ordenações de 1670 Isso é o que o Manzini gosta É o código lá da Inquisição Francesa E o Cordeiro tem uma expressão Chamada cripto-inquisitório Que é fantástica Porque, afinal de contas, é o cripto Encriptar É transformar algo não necessariamente inquisitorial Ou não expressamente inquisitorial Através de formulações que aparecem no semi-gadentismo Veja Não é melhor para o réu Como não vai ser? É em nome da coletividade Em nome dos direitos Em nome da democracia Seja o que for Esse é o cripto-inquisitório Temos cripto-acusação Você acusa por Ah, mas está embutido Lá uma determinada imputação Começa a pulular Em pipoca Não, é realmente essa aqui não é Mas tem outras quatro que poderiam ser De novo, é um self-serve Em termos de imputação Numa acusação cripto-inquisitória Não é má redação A denúncia é feita para que você não possa Que você possa se defender É uma denúncia alternativa velada É isso? Isso é o cripto O que quer dizer aqui? É você buscar um texto Que é um texto invisitório E dar ele as feições O fácil Acentuar os problemas Reduzir os problemas do antigo sistema invisitório E torná-lo mais efetivo É disso que trata esse código A magistratura Ela não houve grandes alterações No sentido de codificação De organização judiciária Muito embora Existiam determinadas Determinadas portarias Interessadas aos juízes Que limitavam o seu trabalho Então o juiz não precisava Como na Alemanha Fazia juramento ao nazismo Ele só precisava Seguia as ordens Então Se for pegar A obra fundamental A mais bem escrita A obra sobre magistratura Que eu conheço Que é da Antonella Minicone Chamada História da Magistratura Italiana E a própria escola de Materata Que é a escola mais séria Em termos de História do Direito na Itália Junto com a de Florença Vai trabalhar Para todo um compilado Das instruções E das portarias Dirigidas aos juízes Nesse período O juiz tem liberdade de prova Mas não liberdade de conformação O juiz Não pode começar a agir contra o regime Embora tenha liberdade de prova O que aparentemente é paradoxal Mas não é se tratando o regime Quais são então as estruturas? Número 1 A primeira estrutura A chamada Investigação Preliminar A investigação Preliminar Italiana Era composta de dois modelos A chamada Instrução Sumária E a Instrução Formal A Instrução Sumária Era coordenada pelo Ministério Público Sumária Pelo Ministério Público E o Ministério Público Poderia tomar todas as medidas Que entendesse cavíveis Independentemente de autorização judicial Por quê? Porque ele era magistrado Então o magistrado é imparcial Ministério Público Que é uma parte imparcial Quais são os fundamentos? Aliás, e a segunda? A segunda é a formal Então é o juiz É o juiz que atua Na investigação Da mesma maneira Só troca o Ministério Público pelo juiz Continua sem defesa Aliás, tem O direito de defesa É o direito de indicar O defensor que não tem acesso aos autos É isso Não tem defensor O direito de defesa Basta você indicar o defensor Ele sabe que você está preso E é o que ele pode fazer Não tem acesso aos autos É uma fase em que o rito Sumário ou formal Instrução Sumária ou formal Depende da vontade do MP Ele pode isto Ou pode aquilo Pode optar por um sistema Pode optar por esse Esse é um dos perigos De delegar ao órgão acusador Qual é o rito que ele vai tomar Coisa que não foi completamente eliminada Por uma reforma de 89 O rito Não pode ser Não poderia ser escolhido Mas esse é um processo Em que o réu pode cooperar O réu pode se declarar culpado E se declarar culpado o réu O jogo é outro Qual o processo italiano Então Não é uma participação aqui É um processo cooperativo Se ele é culpado O rito é mais sério O Demársico Alfredo Demársico Um dos grandes pensadores Do processo penal Que atua nesse período Diz, olha Quais são as vantagens desse modelo Recolher provas com celeridade Recolher provas De forma mais fidedigna Ao fato que aconteceu É interessante Para o réu Que seja rápido Veja É uma garantia dele Que a instituição Seja rápida Sem advogado Sem nada Nem precisa Porque é um órgão imparcial Obter a prova Por uma forma menos formal Dá mais Economia processual Dá mais proximidade Com o fato O sacrifício contraditório Bom, esse é um Um problema menor Porque existem Critérios que autorizam Critérios que são mais importantes Que o contraditório A parte imparcial Vai ser O argumento Fundamental Para que a instituição Preliminar Seja Tenha como Fundamento A coleta de prova Então Aqui O Cordeiro Vai fazer uma Crítica Absurda Em termos disso Ele vai chegar e dizer Olha Se o Ministério Público Pode escolher o rito Porque é mais rápido Então Para ser mais rápido Ele já deveria julgar Ele deveria ser mais rápido Esse é o argumento Um processo Em segredo Completamente de segredo Mas fundamentalmente Eu preciso entender uma coisa A instituição A instituição Preliminar Ela tem uma função Não declarada Que é Ou bem Construir O elemento de decisão A decisão Por grande parte Vai se dar Exatamente Com a base Da instituição O artigo 155 Autoriza isso Pode decidir O Brasil Pode decidir Com base No inquérito Com o salão Basta fazer um cotejo Seja lá o que for isso Mas O que é mais interessante É que O material Colhido Previamente Ele é Um mecanismo De constrangimento Pisterno Na segunda fase Tudo que brotar Da segunda fase Não pode ser originário Porque vai ser confrontado Com aqui Se for originário Vai chegar a questão Você mentiu lá Ou mentiu aqui Você constrange E a tendência É de você ter um processo Acusatório Ratificatório Que é o problema Dos velhos Mecanismos mistos Dizu já escreveu Pois o melhor livro Escrito sobre oralidade É o do Paulo Ferro Chamado oralidade No processo penal E leitura de testemunhos Se vocês forem ver Depois vou trazer algumas decisões Do STF Que são animadoras Custódia presentiva Ora O processo Nasce a partir De decretação De custódia presentiva O fundamento A prisão Preventiva Não vou Não preciso desenvolver Muito mais Apenas notificar Vocês Que o processo Tem essa base Forte ali Segundo O processo Baseado na ideia De liberdade Da prova Era um código Que Era tão afeito A ideia de liberdade Da prova Que ele sequer Se preocupou Em disciplinar Quais são as provas Admitidas Não tem no código Tem algumas listadas Mas lá na Lá na investigação E aí O princípio Da liberdade Da prova Tudo é válido Desde que não seja proibido Como nada é proibido Tudo é válido Essa é a lógica Conformação De um pensamento Prova indiciária Prova indiciária É um oxímulo É algo antitético Em si mesmo Se é prova É prova Se é indiciária Não é prova Mas veja Que o nosso código Regula muito mais Do que o italiano A prova indiciária Nesse sentido O nosso é pior Do que o deles Ele é mais autoritário Nesse ponto Porque admite Muito mais Ele está muito mais Preocupado em confirmar A prova indiciária Do que o italiano Onde é que ele aparece Onde é que vocês acham Que aparece Uma famosa expressão O juiz é o perito Dos peritos Que está no nosso código Está lá na base italiana O que que quer dizer Ser o juiz perito Dos peritos Número um Ele pode determinar Uma perícia ou não Se quiser Mesmo que tenha perícia Ele pode decidir o contrário Não tem problema nenhum Porque quem decide é ele Não é o perito Isso é princípio É derivado É um derivativo Do princípio da liberdade Das provas Carnelucci Por exemplo Defendendo Pode Uma prova De ouvir dizer Pode o testemunho Dizer assim Não Eu não vi Mas fulano me contou Ele garante Pode Uma prova De ouvir dizer Não é nada mais Que uma prova De segundo grau A prova de segundo grau Está dentro do princípio Liberdade das provas Então Veja Numa dimensão Completamente distinta No modelo adversarial Onde a Hirstie Evidence Ela é proibida Porque não garante Relevância O professor Geraldo Prato Falou isso Se não basta você Trabalhar com a admissibilidade Você tem que garantir Que a prova Introduzida Seja relevante Ou seja O marco da relevância É o marco em que As hipóteses Devem ser Extraídas da prova E só podem conduzir A ou B Você não pode usar No júri No sistema americano As condenações anteriores Porque elas não dizem Nada a respeito Em torno do fato Você não pode mencionar Pegar no Rio Grande do Sul Que elas puxam a multa O cara aqui Duas infrações médias Num mês Olha o potencial lesivo Desse cara O uso O uso das informações No sistema de segurança Quer dizer Qual é a parte Qualidade de arma Que você poderia ter Numa dessas Uma situação dessas Olha o que o Karen Lutti Diz Que é uma verdade A testemunha O Karen Lutti Não é um cara Que gosta do contraditório Por isso que a investigação Ele propõe um projeto E código Projeto Karen Lutti Ele faz Em segredo E faz em contraditório E tem validade E ele apanha no cordeiro Por isso Mas Olha o que diz o Karen Lutti Uma vez Ou contraditório A testemunha Rende muito mais O gabinete Do juiz e instrutor Que na sala da unidade pública Mas é evidente Não é como rende O coeficiente de rendimento A gente precisa Eficiência da administração pública Quarto 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 Pilar Livre convencimento Livre convencimento Não diz só O que diz o De Márcio Autor que trabalha Nesse período Livre No sentido Que o juiz Não tem Outro limite Na valoração Das provas Que a consciência Da responsabilidade De sua função Soma infinita De deveres intelectuais Éticos e sociais Então O juiz Era limitado Unicamente pela sua consciência Isso é livre convencimento Segundo Os caras aqui Do fascismo Nesse Liberalismo Tecnicista Olha o que o cordeiro Fala sobre Livre convencimento O livre convencimento É uma forma Muitas vezes Abusada Como se livre Aludisse A misteriosos Canais intuitivos Ou a escolha Gratuita das fontes Mesmo que Licitamente Obtidas Julgamento Motivado Não passa De um garantismo Econômico Essa É a expressão É esse o ponto Que dá a expressão Para que o Enel Amodil Use o garantismo Inquisitório Porque essa expressão Vem justamente Na enciclopédia Quando ele comenta Motivação da sentença Então Quatro Quinto Verdade real É óbvio Que a verdade real Tem que estar lá Só que O que há É um tríptico É uma estrutura De três faces Verdade real Implica duas coisas Verdade real Implica A liberdade Da prova E implica automaticamente No livre convencimento Não existe Uma coisa isolada Da outra Livre convencimento Precisa da verdade real Precisa da liberdade Da prova Liberdade da prova Precisa da verdade real É uma coisa É um tríptico São uma estrutura Trilateral Orgânica Sexta Estrutura Se pode chamar De contraditório Deformado O Manzini Dizia A oralidade Se garante Quando ratificamos O que produzimos Em audiência Isso é contraditório É Ratificar oralmente Sétima estrutura Expulsão Da presunção De inocência Assim como Nosso código Não tem presunção De inocência O deles Também não tinha Veja O que diz O Alfredo Roco Sobre a presunção De inocência Aquela tendência Favorável Aos delinquentes Fruto De um sentimentalismo Aberrante E obsessivo Que entanto Enfraqueceu A repressão E favoreceu A expansão Da criminalidade Ora, quem é que defende Quem são os autores Que vão formular As primeiras críticas A presunção De inocência Os positivistas Principalmente porque O primeiro projeto De código Encomendado Para Que tivéssemos Um código Pós-identificação E o Tareno Foi o Garofa Do Carelli Um texto que está disponível Num belo repositório De obras estrangeiras Chamado Arc.org Você vai encontrar Muita coisa importante lá Inclusive Salve dando Esse texto Ele vai dizer assim Para que serve a presunção Garofalo Para que serve a presunção De inocência Se quem é acusado Já é condenado Pelo tribunal De opinião pública Ah, o cara Era um visionário Manzini Trata-se de uma forma Irracional e incongruente Se se deve Presumir a inocência Do acusado Como exige Bom senso Então por que Se procede contra ele? É genial Na sua perversidade O Manzini Vai manter Essa estrutura Até a última obra dele Atualizada Que é de 67 Ele não vai mudar Uma palavra Mesmo que a condição De 47 20 anos após a constituição Está lá A mesma fórmula Embora A constituição italiana Tenha adotado a fórmula Presunção de não culpabilidade Que foi devida a ele Na batalha condicional Manzini conseguiu Salvar o que tínhamos antes Não Presunção de inocência Não Não culpabilidade Não culpabilidade É um estado Que nem é presunção Proda em contra É o que é O réu É ele tornado Escreve isso O Leone Defende isso Presunção Não é de inocência É de não culpabilidade E isso foi tomado Pela corte Talvez a melhor obra escrita Sobre presunção de inocência Chamada presunção de inocência De Julio Duminati Em 1886 Oitavo pilar A possibilidade De Decretar A despublicização Do processo Conforme o caso Se precisar O processo Deixa de se tornar público Em determinados casos Se torna até demais Veja Você torna Sigiloso Algo que é público Ou você torna Público Que é sigiloso É Interceptação telefônica É o reverso Disso aqui Nono pilar Supressão das unidades Absolutas Artigo 184 184 Todas as unidades Podem ser sanadas Nos modos Estabelecidos pela lei Inclusive o prejuízo Sanabilidade Ah não Mas o prejuízo Não é Não existe sanabilidade Performa A sanabilidade Pouco importa Você diga que é Vou falar de novo Geraldo Ah mas qual é a natureza jurídica É dane-se Entendeu O que interessa É o que é performa O que é performático O que faz o prejuízo O prejuízo faz Que o ato inidôneo Se ele valha Como se o idôneo fosse Mais além Vamos ver se tem alguma similitude Com o sistema de nulidade Artigo 187 O Ministério Público E as outras partes Não podem arguir as nulidades As quais deram concorrendo Para lhe dar causa Artigo 365 Artigo 565 Do CVP A nulidade De um ato é sanada Se não obstante a irregularidade O ato igualmente Atingiu o seu escopo Em relação a todos os interessados Também Está No nosso sistema de nulidades Veja que Eu não Eu vou poupar vocês aqui Da leitura Do que o Rouco Escreve sobre nulidades Para poder Para poder A gente fazer um intervalo Mas Ele vai dizer que Eu adoro essa expressão Chicana Chicana é fantástico Para evitar a chicana O ardil Você é pelo advogado Décimo Esse me preocupa mais Porque Não obstante A sua inscrição Não obstante A sua inscrição No artigo hoje 363 Que foi reformado Para ficar como tudo Sempre esteve Emendácio Libere Não amutácio Libere Talvez não É uma avaliação Tem avaliação Acadêmica Tem avaliação No final do ano Lá Que Vem os alunos Então É uma droga É um chato Sei lá o que mais Não tem tantos Tantos adjetivos No final do ano Vai lá E aí Teve um que Eu demorei muito tempo Para entender O cara quis dizer Então está na hora De processo penal Tá E aí o cara Bota assim A avaliação Professor balaquia Fala em mexicano 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 Lindo Assim por isso Mexicano Depois eu descobri O que eu queria dizer O cara ali Mutaccio O cara entendeu Muchaccio Muchaccio Videlli Eu já gosto É de vidro Não Não É um muchaccio Veja só Artigo 177 Do código italiano Na sentença O juiz pode dar ao fato Uma definição jurídica Diversa daquela Enunciada na sentença De admissibilidade Da acusação No requerimento Decreto de citação Aplicar as penas Correspondentes Ainda que mais graves E aplicar as medidas De segurança Desde que a cognição Do crime Não pertence A competência De um juiz superior Especial Então veja lá O juiz pode dar ao fato Uma definição Jurídica Diversa daquela Que constada A denúncia Ainda que tenha Que aplicar pena Mais grave Artigo 383 Do atual CPP Reformado Paraná Reformaram Mas é a mesma coisa Que estava antes Era uma lixada Uma Invernizada No que tinha antes Décima primeira Estrutura Do código robo Ônus da prova Olha Se o ônus da prova É uma coisa Que precisa Entender O negócio O manzini O manzini Que era o manzini Ele diz assim Não tem ônus Da prova No processo penal Não tem ônus da prova No processo penal Ônus da prova Só pode existir No processo Que o juiz É inativo Porque se E se O juiz tem poderes Instrutórios Ele não pode Ficar distrito A nada Ele não pode Ter Ter nenhum tipo De vinculação Aquilo que as partes Produzem O Florian Que escreve Sobre o tratado Da prova Não existe ônus Da prova No processo penal Porque é a verdade real O que não O Brasil É um negócio Sério Porque daí Você quer ter ônus Da prova E quer ter juiz Ativo ao mesmo tempo É ônus Do Ministério Público Mas o juiz Se o Ministério Público Não conseguir Ele consegue Então de quem Que é a prova Do juiz Veja É quase que Uma esquizofrenia Que você possa pensar Que o juiz Deve Deve Buscar a prova Mas ao mesmo tempo O ônus da prova É de alguém Mas é só dele É o juiz Que tem que sustentar a lacuna Não pode ter distribuição Do ônus da prova Até pelo fato De que Quando o juiz É instrutório O juiz tem poderes Estrutórios O cara se transforma Aqui Num objeto de prova Portanto Aí tem razão O Manzini Que O código Que o processo penal Fascista O processo penal deles É De uma só parte Processo de parte única Objeto É uma apuração Contra esse cara aqui E essa E essa Incompatibilidade Ela inclusive Fica manifesta Porque O Manzini Vai dizer Que Em algum momento Do tratado Ele vai dizer Que ele é Partidário Da teoria Da relação jurídica Mas o processo É de parte única Não é Relação jurídica Consigo mesmo A incongruência É parte Do fascismo Quanto Do sincretismo Fascista Mas De toda a ordem É preciso entender Que são Eu elenquei pra vocês Onze estruturas Essas onze estruturas Aparecem Em maior ou menor medida Aqui Em maior ou menor Envergadura Em maior ou menor Similitude Com o Brasil Claro que As justificativas Do Brasil São mais divertidas Porque elas são mais toscas Então Passamos o intervalo E aí eu falo Do discurso brasileiro